Por aqui, afinal de contas, a China criticou o abate de um suposto balão espião pelos Estados Unidos e começou a dar uma resposta necessária. O nosso correspondente Tiago Américo tem todas as informações e o Tiago vai contar pra gente. O Tiagão, o incidente acabou criando aí mais uma crise entre os americanos e os chineses. Nosso Tiago Américo não vai entrar. É assim, meu querido Felipe Campos. Às vezes entra, às vezes não entra. É normal. Mas, pra quem tem Miriam Spritzer, meu amor... É lógico. Minha querida Miriam Spritzer, direto de Nova Iorque, eu quero saber o seguinte. Era meteorológico o negócio? Como é que você tá vendo aí a imprensa americana repercutir essa história? Porque é uma história sinistra, hein, Miriam? É uma história sinistra e ninguém sabe exatamente ainda se era meteorológico, se não era meteorológico. Pra que aquilo tava? O pessoal fez até piada. Isso aí não era um balão, isso aqui era uma estação espacial quase pelo tamanho do negócio. Então, assim, na verdade, sempre houve uma tensão e uma crise entre os Estados Unidos, ainda mais nos últimos anos. No governo do Trump isso era um pouco mais forte. Claro que entrando o Biden e os Estados Unidos depende muito da China pra produção de produtos, né? E eles são um grande mercado consumidor. Então, tem já uma tensão, mas eles ainda não conseguem se desfazer totalmente da China e fica naquela função quase que guerra fria, né? Que ninguém fala nada e se atacam em pequenas coisas aqui e ali. Então, eles ainda não estão divulgando tantas informações sobre esse suposto balão meteorológico. Também, por que que ele tava em território americano é uma dúvida. E o que tá saindo, por enquanto, realmente é só as diferentes visões das pessoas, né? Que tão falando que qualquer outra coisa que voar aqui eles vão atirar pra baixo. Então, ainda não tem muitas informações e, por enquanto, só muito senso de humor. Que loucura, gente. Ô, Rei, como é que tá repercutindo essa tensão aí entre China e Estados Unidos no mercado? O que que você tá achando? Ah, sim. No mercado financeiro até hoje não tá pegando muito isso. Acho que o mais que pega agora no mercado é um pouco como é que vai ser conduzida a parte do Banco Central americano que fez um comunicado semana passada de que vai diminuir, vai reduzir o aumento da taxa de juros. A gente tem que lembrar que a gente pode ter uma recessão forte nos Estados Unidos daqui pra frente, né? Nos próximos trimestres e num país que já tem um desemprego muito baixo, né? Então, acho que a maior preocupação do mercado agora tá muito mais voltada pra essa parte do Banco Central americano, de como que ele vai conduzir esse aumento de taxa de juros do que efetivamente essas brigas políticas. Isso é o que tá no front aí, vamos dizer assim, do mercado. Agora, se isso de alguma forma tem algum tipo de intensificação ao longo da semana, vai refletir direto, né? E reflete mais onde, você acha? Assim, é difícil dizer, tá? Assim, a mesma questão da guerra, né? Tudo que tem a ver com política, no primeiro momento que sai, gera um ruído, mas depois isso vai se dissipando ao longo do tempo. Então, essa briga de Estados Unidos e China já rola há muito tempo. Mas é uma guerra econômica, né? A gente tem que lembrar que Estados Unidos e China sempre tiveram uma guerra econômica e agora é um, enfim, é histórico isso daí, um balão expiatório. Isso nunca houve antes, uma coisa física. Foi um erro da China, né? É, uma coincidência. Erraram o drone. Claro, acontece. Erraram o drone e foi para lá, foi sem querer. Foi um erro de manipulação do aparelho. Mas isso acaba sendo mais uma peça, num quebra-cabeça complexo, da geopolítica no momento. A gente está vivendo uma espécie de segunda guerra fria, alguns especialistas falam, né? Onde há uma disputa entre o modelo da democracia liberal dos Estados Unidos, das democracias liberais da Europa, contra autocracias, como é o caso da Rússia, que está fazendo a guerra de invasão da Ucrânia e da China. É governada pelo Partido Socialista. Muito bem. O Mi, mas você acha que a imprensa americana, de alguma forma, está comprando qual tipo de narrativa dessa história? Aí depende qual é o tipo de imprensa que tu vai acompanhar, né? É, é, é. Porque cada veículo vai ter o seu viés. Aqui nos Estados Unidos isso é bem claro. É super polarizado. Mas, querendo ou não, assim, em geral, o americano, ele acaba sendo muito patriota. Então, quando tem alguma coisa assim, já vai a anteninha e eles ficam atentos, sabe? Eles aceitam determinadas coisas até um certo ponto. Então, no momento que a gente tiver mais informações sobre o que é, de fato, esse balão, qual era a intenção dele aqui, o que estavam buscando. E, realmente, assim, a China é um caso muito difícil de defender. Já tem muita gente que já vem com raiva da China em função da própria pandemia e das ações que o governo fez, né? Porque poderiam ter fechado as fronteiras muito antes. Então, isso aí eu acho que só vai aumentar numa tensão que já há muitos anos está sendo ali trabalhada. Sem dúvida. Gente, olha só.